Olá, eu sou Magali Marques Pugliese, sou arquiteta e urbanista de formação. Hoje eu sou professora do curso de Geografia do Instituto das Cidades, Campo Zona Leste, da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. Sou coordenadora do grupo de pesquisa Transborda, Estudos da Urbanização Crítica, e sou também pesquisadora associada do Centro de Estudos da Metrópole, onde eu concluí o meu pós-doutorado no ano de 2017. Eu fui supervisionada pelo professor Eduardo Marques, hoje diretor do CEM, que na época acolheu a minha pesquisa sobre a gestão da política habitacional em São Paulo de maneira absolutamente generosa, me abrindo a possibilidade de integrar uma rede seríssima de pesquisadores nacionais e internacionais, que têm produzido trabalhos que são referências sobre o tema da governança em grandes metrópoles, pesquisas com contribuições certamente muito importantes para uma leitura do Estado em perspectiva comparada, em diferentes escalas e relações, para além das suas fronteiras, leituras que abençam, complexificam de fato as análises mais tradicionais que a gente costuma construir sobre as políticas do urbano, que é algo que o professor Eduardo vem fazendo de maneira tão comprometida há tantos anos e que certamente também é parte fundamental daquilo que o CEM tem construído como conhecimento empírico e teórico sobre as políticas e, sobretudo, sobre seus desdobramentos em relação à redução das desigualdades. Acho importante destacar o engajamento do CEM, dos pesquisadores do CEM, no desenvolvimento dos trabalhos dos colegas, sempre com leituras muito comprometidas, comentários, sugestões sempre enriquecedoras, importantes para a realização desse trabalho coletivo de pesquisa, as possibilidades sempre abertas também de diálogo com pesquisadores, parceiros, convidados, externos, enfim, esse intercâmbio é uma prática presente no cotidiano do CEM, que certamente só enriquece a construção desse conhecimento coletivo que é produzido, difundido ali, com tanta competência experiência e seriedade, através das muitas iniciativas, frentes que têm sido promovidas aí ao longo desses 20 anos de existência do CEM. Então, vida longa ao CEM, vida longa à universidade pública e à ciência, sobretudo produzida de forma comprometida com as transformações sociais. Legenda Adriana Zanotto